É meu povo, seguidores aí do canal Brasil Feliz! Olha, estamos aqui nesse momento para trazer para vocês a transformação do que aconteceu com o Gabriel. Naquele vídeo eu fiquei devendo a vocês porque estava faltando um pouquinho e eu queria revelar por completo, tá certo? E hoje, hoje chegou o momento aonde nós vamos revelar para vocês como ficou o novo sorriso do Gabriel. Tá certo, meu povo? Fica conosco aí nesse vídeo, até o final, deixe seus comentários, seu joinha. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal, tá bom? Você que não sabe ainda sobre a história do Gabriel, eu vou soltar um pouquinho aí o primeiro dia que ele vier ao dentista. E logo após, fica aí com a transformação do Gabriel. Deus abençoe, um bom vídeo e até a próxima! Agora a gente consegue ver no detalhe, né? Vamos lá mesmo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Hum, escovar a língua aqui, importante. Isso. Muito bem. E o que mais? O seu alabando também? Muito bem. E eu posso te ensinar o movimento para você escovar a dentinha em casa? Não. Você vai pegar e vai fazer o movimento chamado vassourinha. Como é a vassourinha? Você vai pegar aqui a escovinha, virar do pezinho do dente para cima. Você vai barrar a casa? Pronto. Vai barrer o teu dente. Olha que legal. Vai barrendo, vai barrendo, vai barrendo. Tá certo? Depois, tu vai andar de trem. Tu anda de carro, tu volta. E agora tu vai andar de trem na tua boca. Vai assim, ó. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto